Oi pessoal do Casa Estilos, meu nome é Larissa Vinagre e hoje eu trouxe para vocês um retrofit de um apartamento que ficou super legal. Os clientes já moravam aqui há praticamente 10 anos e esse foi um dos motivos pelos quais a gente resolveu fazer essa reforma. Nós fizemos o projeto de intervenção em três suítes, na sala e na varanda. Em alguns locais modificando tudo, em outros pontuando elementos que foram necessários. Eu puxei a paleta de cores para tons de beige off-white, que se harmonizam muito bem com tons de madeira e trazem essa sensação de aconchego e bem-estar que os clientes tanto gostam. Na sala nós preservamos a maior parte do mobiliário, por se tratar de peças de design assinadas e de qualidade indiscutível. A maior intervenção que fizemos foi na marcenaria e, portanto, nós redesenhamos todo o móvel do home, adaptando as necessidades dos clientes e criamos grandes divisórias com portas de correr, em vidro reflecta e espelhado, que deixa o ambiente leve e ao mesmo tempo dá essa sensação de amplitude. Aproveitamos a iluminação existente e criamos outros pontos de destaque, como, por exemplo, o pendente de cristal que colocamos acima da mesa e alguns detalhes com iluminação e fita de leve. A varanda gourmet foi um dos ambientes que teve a maior transformação. Nós isolamos a varanda do quarto através de uma parede de drywall e, na frente dessa parede, eu coloquei uma extensa bancada com um cooktop de duas bocas e criamos uma coluna para abrigar a churrasqueira e todos os equipamentos necessários, porque estes meus clientes gostam bastante de cozinhar. No lavabo, eu fiz uma intervenção pequena, porém significativa. Nós criamos uma parede verde para esconder um shaft existente e escolhemos um papel de parede. Foi uma modificação muito simples, mas que deu muita diferença no ambiente. Na suíte do casal, nós modificamos praticamente toda a marcenaria, refazendo os móveis de televisão e o closet, que foi um grande pedido dos clientes. Eu aproveitei os criados mudos e a cama que eles tinham, por se tratar de móveis muito bonitos e adequados ao projeto que eu estava fazendo. Um dos grandes desafios do projeto dos outros dois quartos foi um armário que dividia esses ambientes do corredor, que ele já existia, e ele era estrutural. Então, eu fiz todo um estudo para aproveitá-lo, inseri-lo no projeto e, ao mesmo tempo, conseguir modificar essa marcenaria. Um dos quartos é de uma filha adolescente, que me pediu elementos em tons de roxo. Nós procuramos um local de maquiagem, porque toda adolescente ama maquiagem, um local de estudo e um local onde ela pudesse sentar e tocar violão, que é uma das atividades preferidas dela. E o outro quarto é de uma menina de 9 anos, onde eu pude brincar mais e criar um ambiente mais lúdico. E para complementar esse espaço, eu criei, acima da cama, um primeiro andar e nós fizemos um fechamento dele com tecido para simular uma cabana. Esse tecido da cabana recebeu uma pintura especial de um artista chamado Jô Cortês, que retratou uma brincadeira de infância e colocou até uma bonequinha parecida com a dona do quarto. Eu fiquei muito feliz com o resultado desse projeto, porque nós conseguimos integrar uma nova arquitetura, a arquitetura anterior existente e criar um ambiente super aconchegante, onde a família vai desfrutar ainda por muitos anos. Ah! Bas... Ah! Dor! Não ficou bom, não! Não, não. 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 Obrigado.